Olá saborosos, olá saborosos do canal Janete Culinarista Bom Sabor. Para quem não sabe, meu nome é Cintia Rogério, estou aqui no canal da minha mãe, da Janete, para ensinar para vocês um recheio de bolo muito fácil, para vocês rechearem bolos, pode ser como sobremesa, para comer de colher, então vamos à receitinha? Os ingredientes do recheio de maçãs são, 8 maçãs gala descascadas e raladas, uma canela em rama, 5 gramas de cravos da índia, aqui eu coloquei amarradinho no tule, só para dar o gostinho, 20 gramas de amido de milho, 300 ml de suco de laranja e 300 gramas de açúcar refinado. Então aqui, meus amores, não tem segredo, tá? É só misturar todos os ingredientes. A maçã ficou um pouquinho assim, meio escurinha, por causa que logo que eu ralei já ficou assim, mas se vocês não querem escurinha assim, é só pingar umas gotinhas de limão, tá bom? Mas como eu vou fazer o recheio, não vai dar muita diferença. Então eu vou colocar o suco de laranja, vou colocar o açúcar, vou colocar o amido de milho, vou colocar a canela em rama e a trouxinha de cravos da índia que a gente fez. Isso tudo vai ao fogo agora. Já está no fogo e você vai mexendo até virar o doce agora. E aí pessoal, estão gostando da nossa receitinha? Esse recheio super rápido, fácil e prático? Se vocês estão gostando, vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente postar aqui no nosso canal. compartilhe com seus amigos, não esqueçam de dar aquele joinha e vamos continuar a nossa receitinha? Olha, pessoal, como ficou. O ponto é esse. Vou mostrar para vocês. Olha. Agora eu vou desligar o fogo e tirar os cravos e a canela em pau. depois eu mostro já na travessa para vocês. Então está finalizado o nosso doce de maçã. Eu coloquei uma canela em pau e uns cravinhos para enfeitar e agora eu vou experimentar, né? Coloquei aqui na vasilhinha, botei para gelar que estava um pouquinho quente, né? E se você quiser, pode colocar creme de leite junto que fica muito gostoso para comer de colher. Então, vamos lá? Bom demais! Esse doce merece que eu chame o galo, hein, gente? Então, vamos chamar o galo! Uhul! Muito bom! Então, para finalizar nosso vídeo, vou deixar uma frase motivacional para vocês. Nenhuma dificuldade será grande se sua vontade de você na vida for bem maior. Acredite nos seus sonhos! Então, um beijo para todos vocês, meus amores, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma